Olá tudo bem lista de drone, então tem um outro vídeo aí no canal que foi feito um pouquinho antes desse que eu tive que voltar para casa por causa que a bateria estava fraca e aí eu não pude ficar voando que lembrem-se eu sempre deixo a bateria nos 30% 35% eu já fico rodando bem próximo porque se eu tiver qualquer inconveniente como eu já tive no canal aí tem vídeo aí de eu final do controle né que tem algumas conveniência aí ou você ficar meio perdido não saber o que está fazendo e aí meu filho com menos de 30% de bateria você não tem muito espaço aí para pensar você já tem que saber o que você vai fazer então com 30% 35% de bateria eu costumo voar mais próximo eu costumo voar mais próximo do meu ponto de origem então eu decolei também não tem nenhuma surpresa e de ter espaço aí espaço para mim poder decidir o que eu vou fazer caso eu tenha alguma inconveniência no o que é o parque ecológico do Campos Prado acho que é assim que chama é uma área aqui quem loteou esse espaço aqui loteou esse bairro deixou e olha só que bonito que é isso gente isso aqui é bonito demais se dá para dar um zoom aqui para vocês verem é um pouco embaçada a imagem aí não sei se para vocês vai aproveitar também por causa do da neblina que é um pouco cedo ainda certo ó que bonito vamos tirar o zoom aqui será que eu tô muito perto vamos ver não parece que eu tô perto não parece que tá tudo bem olha que legal olha olha o horizonte e o sol ele tá vindo ali ó olha ali ó vou subir aqui não dá para subir né é o mini 3 que sobe né mas aí dá para ver que ele vem vindo nosso lago lá no fundo e vamos voltar para o nosso ponto de interesse aqui que é o parque ecológico Campos Prado essa bateria que eu tô usando já é uma bateria bem estendida pelas bateria da China de 4100 e 4200 milamperes eu comprei aquela que tem a carcassinha é porque eu usei a sem carcaça deu problema lá e saiu o fio que prende e que jogar lá fora e eu comprei uma com carcaça opa vamos subir tá perto sinal sabe de onde eu tô como eu falei no outro vídeo é que é fácil mas perdi o sinal por causa do local que eu tô quando eu tô com o controle né o ponto de origem aqui é meio chato mas como eu ia dizendo essa é uma bateria estendida né uma bateria já com mais carga então eu consigo voar melhor mesmo abaixando a a carga dela que ela já tá com 60% aqui ó comecei com 75 e ela perde sinal ela perde carga mas tem mais né então mais tempo de voo as baterias estavam guardadas elas vão degradando conforme você deixa guardada ela vai perdendo o sinal né não vai perder a energia a carga delas ó vou lá pra cá nessa direção não é legal vou baixar mais o gimbal será que melhora ah melhorou um pouco porque aqui eu tô voando em favor do sol né tô indo em direção ao sol então como ainda tem neblina embaça um pouco a tela eu tô filmando a 1080p 25 quadros por segundo é isso é né 25 quadros por segundo eu vou postar esse vídeo a gente vê se interfere muito postar no youtube um uma filmagem mais baixa né 1080p aí 25 às vezes a gente fala 4k tem que ser 4k 60 frames ou mais e tudo mais olá 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 que bonito e a gente acha que vai postar e não vai ficar bom se for uma resolução menor mas o a DJI ela é boa de câmera nessa parte ela é top então ela acaba não dando uma imagem ruim quando você filma com menos quadros e uma resolução menor olha que legal aqui aqui ó é onde o lago deságua ali tá vendo pera aí olha lá época de seca né ó tem nem água isso aqui já encheu legal tem vídeo no canal de enchente aqui ó encheu tudo isso aqui ó a água chegou quase a eu vou atravessar essa avenida aqui tá um pouquinho ruim o sinal então para mim é dar uns delay aqui se eu tomar cuidado se não certo vou girar para cá e vou voltar como eu tava dizendo então você filma 1080p e tá tudo certo não dá nada não então agora essas torres de energia aqui ó como muitos já falaram aí no canal ó isso aqui meu irmão isso aqui tá e o de anda do drone hein não é legal isso aqui não então eu tô evitando essa área que tem essas torres com cabos mais grossos eu evito de filmar por aí então filmando 1080p 25 quadros por minuto por segundo sim né por minuto não dá né é cinema mudo sei lá bom é a gente vai ver vocês estão vendo aí como que fica a imagem no mini 2 gravando assim com uma energia menor né com uma regulagem diferente aí mais fraquinha bacana esse esse condomínio aqui né gente quem já viu aí sabe que é top né muito bacana eu gosto de filmar ele aqui porque ele é muito bonito cara olha só né vou tirar uma foto aqui vocês dão licença não dá para me tirar foto agora senão vou ter que sair da gravação aí vai dar vou ter que fazer sincronia depois vamos dar um zoom aqui para ele olha que beleza essas baterias tem vida cara ficou guardada e ainda assim ela tá show de bola uma bateria muito boa olha que bonito vamos dar um afastamento aqui ó que bonito esse condomínio né gente é muito legal aí voando para essa direção vai baixar um pouquinho porque o sol tá lá que eu comentei né e fica meio embaçada a imagem e virar para cá e sobe um pouco limbo e é isso voar com 30% de bateria já voltar mais perto né ficar muito longe não porque você tem mais condições aí de ver o que você vai fazer né se você tem uma dificuldade aí né então a gente tem que ficar esperto será que a gente consegue lá dá uma olhadinha do jardimzinho lá de novo eu gosto de ver esse jardim desse jardim aqui perto porque ele é bonitão eu quero vir uma hora que sentar aqui é que ele fica no buraco aqui não sei se vocês estão vendo aqui ó olha fica no buraco buraco aqui então aí fica ruim ó se eu decolar o drone daí eu acho que não vai dar bom não vai ficar legal eu vou ter o sinal comprometido esse barulho aí ó pessoal tá uma casa que tá construindo perto não sei se ela tá saindo no aqui no vídeo aí o som da furadeira olha que legal é bacana fazer órbita né eu gosto de fazer órbita no vídeo parei agora para tá um pouco o direito muito rápido né mas o que eu queria ir de novo pegar a pista ali e ver se o aqui ó já não deu ó nessa posição o controle já começa a querer perder sinal então tem que achar a estrada do sinal aqui vamos dar um zoom aqui ó opa olha aí ó olha que legal é vou ter que vir aqui do lado agora aqui é a estrada do sinal bom do drone você consegue ter o sinal show aqui ó eu acho que eu consigo voar para cá meu irmão é que eu consigo voar para cá aqui tá bom sinal sim vamos subir subir o gimbal subir o gimbal sobe 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 aí ó eu tava aqui eu tive que voltar tá porque eu acabei ficando com pouco sinal olha aí ó passarela eu vou me filmar de novo ficou legal o papel aí opa aí eu filmei aqui a noite cara ficou muito bonito a parada aqui é que chegou no máximo de zoom aqui ó e o sinal ficou ruim o sinal do drone ficou ruim será que se eu tirar o zoom melhora vamos ver é engraçado cara você deve ser algum bug aí tá bom para lá não dá para voar vamos ver onde ele acha sinal vou ter que voltar para cá tá porque senão ele fica com sinal meio chato aqui ele não gosta de voar aí não vai perder o sinal como é que perde baixa né mas como eu tô num lugar ruim como eu falei não é legal ficar voando com pouca sinal de controle né satélite tá show tá 22 tá tranquilo da nada não senhor olha só no gino flex e no flex aí ó ó ó no gino flex filmando aí ó o bairro ó tá passando aqui por perto tá escutando um barulho dele tá escutando aí quando você para o drone ele fica mais silencioso aí não dá para ouvir tá vamos para lá tá com 44% de bateria mas como é uma bateria estendida eu creio que não vai dar ruim vou falar a verdade para vocês eu tô controle de costas para o drone assim ele tá captando essa mensagem aqui ó devido o mestre vamos ver aqui ó vamos dar o zoom aqui para pegar nossa igreja aqui próxima igreja de São Judas Estadeu o padre que era pároco dessa igreja era meu amigo infelizmente ele faleceu coitado uma pessoa muito boa fez grandes coisas pela fé fora de ver a igreja que eu me lembrei dele chato né perder um amigo assim né coitado Deus abençoe você meu irmão ele guarda seu espírito e fica essa homenagem para você aqui guardado aqui nesse vídeo né fique aí para sempre ou aqui eu perdi o sinal opa vamos voltar para trás aqui para ver se melhora o sinal e dando um zoom alto aqui aqui já pegou aqui já pegou vamos tirar o zoom ó tô longe da igreja ó o zoom do mini 2 é muito bacana né dá para você captar muitas coisas aqui o parque que eu falei para vocês Campos Prado eu cheguei voar gente para lá ó só que eu tava num lugar melhor eu fui até aqueles prédios lá ó lá de uma distância bem maior eu voei até aqui ó eu vim aqui nesses prédios bichinho topou meu ele não achou ruim não olha só o zoom desse drone ó olha aí ó puxadinho aqui ó eu voo indo ó que legal ó vamos indo para frente e dando zoom eu tô aí meio longe já hein o sinal já ficou meio pipocado aí a gente gira o drone a gente gira tá lá o nosso lago novamente e aqui é a área em que o sinal costuma ficar chato abaixo o gimbal se não a gente não enxerga nada passando novamente aqui pelo condomínio legal aqui eu gosto muito de voar aqui gosto muito de filmar esse condomínio aqui que ele é muito bonito como eu já disse anteriormente né só que eu tô tentando seguir a estrada do sinal sabe o sinal de conexão do controle com o drone aonde ele pra mim mapear tô mapeando vamos dizer assim aonde ele pode ir sem perda de sinal porque uma hora que eu for querer voar à noite aqui meu filho você já sabe onde que é melhor onde que o sinal fica mais estável certo? ó eu já saí de lá de cima lá ó e fui lá do outro lado acho que dá pra ir ali no dar mais um oi pro mercado lá que tem vídeo no canal monta eu filmando por aqui né que é legal né cara aqui é bacana a gente filma né não vou pegar o nome do mercado não porque chato né olha aí que bonito grande pra caramba ó e girando olha opa aqui não aqui é onde onde perde sinal por causa das torres vamos pra cá vamos pra cá olha aqui ó se é furadeira gente esse barulho que vocês estão ouvindo é furadeira que estão reformando aí do lado aí tá certo olha esse é um momento que eu falo que é um momento crítico de bateria 30% então onde você não pode se afastar muito de onde você está pra você ter uma margem aí bacana pra você ousar né se for preciso manobrar pra fazer qualquer coisa diferente aí certo? olha aí olha aí olha só pessoal cuida bem desse terreno não deixa ter muito mato aqui sabe tô dando zoom aqui pra ver quanto que ele traz aqui ó detalhes bacana hein o zoom é poderoso vamos girar olhar pra baixo girar aí ó bacana pra trás girando e andando pra trás sabe fazer isso como é que faz isso agora para e vamos pro lado pra gente ver essas árvores aqui que eu quero é filmar aqui ó olha que paisagem bonita ó olha que paisagem bonita ó bom então finalizando esse vídeo fiquem com Deus Deus abençoe e fui foi uma voltinha aqui próximo de casa um bate papo aí uma conversa fiada aí né porque a gente não viaja muito aí não passeia muito então nem sempre tem vídeos mais assim de lugares oh que lugar legal né tal mas eu vou arrumar um tempo aí pra fazer isso tá bom fiquem com Deus Deus abençoe e fui e aí um e aí e aí e aí e aí Amém.